Na época da oligarquia, só tinham dois grandes hospitais regionais. Agora já são dez hospitais. Saúde tá melhorando. A oligarquia esteve 50 anos no poder. Só Rosiana ficou 14 anos. Já o Flávio governou apenas quatro anos. E então, quem você acha que merece mais quatro anos? Começa agora o programa de Flávio Dino. Então essa é a visão. A visão de fazer coisas boas, coisas justas pra quem precisa. E fazer de modo a que isso seja realmente transformador. Não que a obra física não seja. Claro que é importante, a gente fez muitas obras. Asfalto, escola, prédios. Mas mexer na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas é a grande mudança. Cuidando do meu povo mais de perto. Deixar mudança, seguir em frente. A gente sabe que tá no rumo certo. O Maranhão está seguindo no caminho da justiça com programas sociais, como o programa Sorrir, Bolsa Escola, Água para Todos, Restaurantes Populares, as Escolas Dignas e o Cheque Minha Casa. Aí justamente esse cheque chegou em boa hora, né? Chegou em boa hora e a gente fez esse cômodo, rebocou o resto que tava sem rebocar, né? Alteou mais. A mudança não pode parar. Sabe por que Flávio foi eleito pelo site G1, o governador que mais cumpriu promessas no Brasil? Porque ele prometeu melhorar a saúde. E hoje, nós temos oito novos hospitais regionais. Primeiro Hospital de Ortopedia de São Luís, Pinheiro, Imperatriz, Santa Inês, Caxias, Bacabal, Chapadinha e o Hospital de Balsas. A gente tava vindo da faculdade, tava eu e os meus amigos e no meio do caminho, bati num carro. Como o meu estado tava só se agravando, eu tive que ser transferido para o Hospital Regional de Balsas. Porque os médicos chegaram a falar que eu só tinha 5% de chance. Caso eu fosse precisar ser transferido para um local mais distante, eu não estaria aqui hoje pra contar essa história. Nesse primeiro período de governo, avançamos bastante na regionalização dos hospitais. Complementando esse esforço de fazer com que a saúde chegue mais perto de você e da sua família, o nosso novo programa de governo prevê mais uma estrutura, as policlínicas regionais. Estruturas novas, destinadas a exames e consultas. Assim, nós teremos uma saúde mais acessível, mais próxima, mais eficiente. As policlínicas vão garantir consultas e exames em todas as regiões. E vão contar com o programa Sorrir de Atendimento Odontológico. Esse plano dessa clínica aqui foi abençoado por Deus. E uma pessoa que tem um coração muito grande, que ama os maranhenses e a parte carente. Eu não ia ter condição nunca. Quem não tem, quem pague dois mil reais em uma outra particular. Pessoas saindo sorrindo, como eu vou saindo sorrindo agora. E o senhor governador, que eu disse pra ele que eu sou a fã número um dele, viu? Que Deus abençoe ele e que ele possa continuar com seus trabalhos, viu? Muito obrigado. Aí saiu a primeira pesquisa, Flávio Dino em primeiro lugar. Saiu a segunda, Flávio Dino em primeiro lugar. E a terceira, e a quarta, e a quinta. Aí eles resolveram contratar uma pesquisa. Paga por eles, veiculada na televisão deles, do jeito que eles queriam. Aí vocês sabem o que aconteceu nessa pesquisa? Deu Flávio Dino ganhando no primeiro turno do dia 7 de outubro. Muito obrigado. Viva o Maranhão. Viva o Brasil. Meia 5 no primeiro turno.